Música Amigo, eu ganhei Saudades, eu senti Mantendo Música E às vezes sem você Deixou a sorrir Sem dúvida o teu amor É capaz de lindar Eu sei já tofri Mas ao mesmo tempo Sem sorrir Sem sorrir O importante é que emoções Eu vi Música 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 É verdade, meu irmão, histórias que eu madei aqui Mas eu estou aqui, vivendo esse momento Olhando pra você, e às vezes com te ver perigo Viva o capital, o que é o capital Eu sei que eu consegui, mas não sei se é mais E só eu se sorri, o importante é que emoções eu vivi E só eu se sorri, o importante é que emoções eu vivi E só eu se sorri, o importante é que emoções eu vivi Sejam todos bem-vindos, prazer imenso Obrigado pelo convite tanto, por favor 90 anos é promover tudo, né? Então bora que tem muita dança hoje, hein?